Vem cá, quantas vezes tu ficou perguntando, caramba, como estudar matemática para o Enem? Muitas, não foi mesmo? Essa é uma dúvida normal de todo mundo que vai prestar o Enem. Mas olha só, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar em 5 passos como você vai estudar no Enem e tirar mais de 800. Eu sou o professor Renato Oliveira, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Mento do MPP, e nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar matemática para o Enem. Mas antes da gente começar, baixa o material da aula que está na descrição para você acompanhar e ter anotado esses passos. E também, se tu não está inscrito no canal, clica aqui no inscrever-se e ativa o sininho para vir com a gente dominar a matemática do Enem. Agora vamos lá, vamos lá, como estudar matemática do Enem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda nessa aula que tu vai aprender como estudar matemática para o Enem, não é mesmo? Agora, a primeira coisa que tu precisa saber, família, não existe fórmula mágica, e sim um método, e é exatamente o método que eu vou te mostrar aqui, que você vai ver, que a Camila usou e detonou, hoje está fazendo medicina. Ó, primeiro, domine a matemática básica. Cara, não adianta você tentar estudar matemática para o Enem sem saber a matemática básica, tá legal? Até porque muitas questões do Enem, e essas questões que aumentam a sua nota, que caem são de matemática básica. Então, você tem que saber, show? Segundo passo, domine os assuntos que mais caem. Cara, aqueles assuntos que caem todo ano, estatística, né, a funçãozinha do primeiro grau, análise combinatória, probabilidade, são assuntos, porcentagem, que caem muito. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo, na descrição, um vídeo onde nós te falamos os assuntos que mais caem no Enem. Quando acabar, você vê, tá bom? Então, ó, esses assuntos você tem que dominar, e tu vai saber esses e vai dominar, beleza? Terceiro passo, ó, tem que aprender a interpretar as questões de matemática. Ah, mas Renato, as questões do Enem têm muito texto, eu sei que têm muito texto, mas tem técnica, eu vou te mostrar já, já, se você ficar comigo até o final, a técnica para interpretar. E quarto, aprenda a resolver as questões de matemática. Caramba, Renato, eu até entendo quando o professor, no meu cursinho, faz lá, mas quando eu vou fazer sozinho, eu não consigo. Por quê? Porque tu não aprendeu a interpretar e resolver. Você está estudando pelo método tradicional, aquele método que foca, que o professor quer encher o peito e mostrar que sabe. Você precisa, na real, de um método focado na interpretação e resolução das questões. E eu já vou te mostrar. Quinto, não tenha medo das questões e foque nas questões que mais caem. Cara, para tirar mais de 800, você precisa focar nas questões que mais caem. Assim, você estará no caminho certo para acertar mais de 800 no Enem, beleza? E, ó, sabendo disso, desses cinco passos, eu quero te mostrar, a gente vai fazer questão, eu quero te mostrar a tríade do método MPP, que foi exatamente, repa, está acabando, que foi exatamente o método que eu estou te falando que é voltado para interpretar, o método que eu desenvolvi junto com o meu parceiro, o professor Marcão. Ó, são três técnicas simples. A primeira técnica, deixa eu sair daqui, a primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é interpretar? Tá? Inter... Eita, tá grande aqui. Interpre... Tá. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem, no mínimo, 50% do problema na mão. Cara, aprendeu a interpretar, tem que saber resolver. Aí, entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar matemática e também como resolver, como aceite usar qual técnica. Cara, aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, o que é que você precisa? A terceira técnica é a técnica 2080. Você precisa de prática. O que é a técnica 2080? O nosso método, 20% a gente foca na teoria, e 80% no exercício, porque é ali que você aprende. Com isso, família, você destrava a matemática, consegue mais de 800 e faz teu último Enem, porque tu vai ser aprovado na carreira dos seus sonhos. Agora, vamos lá, ó. Só para ficar bem claro e reforçar, como interpretar qualquer questão do Enem? Basta usar o método dos 50. Vamos usar aqui na prática, ó. Questãozinho, ó. Método dos 50. Olha só, tem texto. Questãozinha que já caiu no Enem. Vamos lá. O que é o método dos 50? Anota aí. Sublinhar para interpretar. A gente vai sublinhar o que é importante. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria e a FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças classificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortizador. Não serve para nada. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação, ó. Um para rolamento, dois pastilhas de freio. Vou sublinhar aqui. Isso vai servir. Três, quatro e cinco. Ao final, obteve-se a sequência. Olha a sequência que está ali. Que apresenta um padrão de formação. Ó. Já me deu a dica, ó. Padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Cara, ele já me disse. Olha que lindo. Essa sequência descreve a ordem que os produtos aprendidos foram cadastrados. O item 2015 cadastrado foi um ou uma. Ai, meu Deus. Galera, tem uma sequência de números com repetição. Sequência de números que tem um padrão de recepção, de repetição, no método MPP, nós chamamos de questões de ciclos, que tem uma repetição. Beleza? Show de bola, Renato. Interpretei, que é ciclo. Tá bom? Agora, como resolver? Como resolver qualquer questão do Enem? Basta usar a técnica R. Ó, eu já vi aqui pelo método dos 50. O que eu vi pelo método dos 50? Eu vi que... Pelo método dos 50, eu vi que isso daqui, família, isso daqui, está acontecendo o que nisso? Isso daqui é uma questão de ciclos. Eu sublinhei o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, correto? Sublinhei que é um padrão, tem um padrão. Essa coisa que tem um padrão consiste na repetição de um bloco de números, né? Eu já sei que é um ciclo. Agora, a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar, que a gente te ensina no nosso curso de matemática para o Enem completo, o que é a técnica R? Ela fala que é ciclo. A gente divide pelo tamanho do ciclo, do ciclo, e olha para o resto. Para o resto, é isso que a gente vai fazer. Beleza? Então, vamos lá. Olha o ciclo aqui, ó. Vamos lá. Você vai numerando para achar o tamanho. 1, você vai numerando. Primeira coisa, para achar o tamanho, você vai numerando. Perdão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Voltou, ó. Reparou? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. De 8 em 8. Então, o ciclo é esse, tá? Aí, o que eu vou fazer? Divide. Divide quem? Divide a posição, o item que você quer. Você vai pegar 2015 e vai dividir pelo tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é 8. Isso está repetindo de 8 em 8. Vamos dividir? 2 vezes 8, 16. Sobra 4. 41 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 1. 15. Aí, vai dar 1. E resto, 7. Churibola? Resto 7. Ou seja, divide pelo tamanho do ciclo. Dividir. E olha para o resto. Qual é o resto, galera? 7, é só eu ver ali quem está com o número 7. Quem está com o número 7 ali, galera? O 3, então. Parou no 3. E o 3 representa o quê? Caixa de direção. Acabou. Caixa de direção. Simples assim. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da vitória. Churibola? Acabou. É só isso, Renato? Só. Só isso. Não precisa se preocupar. Se o resto fosse 6, pararia no 2 e tudo mais. Beleza? Zero trauma. Tu viu? Com esse método, você consegue interpretar e resolver como a Camila fez. Já vai ver. Vamos fazer mais uma? Ai, meu Deus. Gráfico. Todo ano cai questão de gráfico no Enem. E se você não sabe analisar um gráfico, não vai conseguir. E várias questões de gráfico, não é só tu analisar. Você tem que interpretar também. Vamos ver essa aqui. Método 250. Se liga. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa. Para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens. Em real, em função de quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Então, o lucro é receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Opa! Método 50. Gráfico. Já vi que é gráfico, né? Aí a resposta tem aqui. Já vi que é gráfico. Técnica R. O que a gente tem que fazer? Interprete o gráfico. Interprete o gráfico. Mete a mão no gráfico. E mete a mão. Mete a mão. A gente chama de método mão. Método mão. Galera, vamos lá. Eu sei aqui que o lucro é a receita menos o custo. Então, ele quer saber montar desse gráfico aqui. Ele quer montar um gráfico que representa o lucro. Cara, lucro. Ou ele é positivo, negativo ou nulo. Quando ele é positivo? Quando a receita é maior do que o custo. Quando ele é negativo? Quando a receita é menor do que o custo. Aí, analisando o gráfico, olha aqui o custo. Aqui, o custo de 5 a 15. Repara uma coisa. Do 5 ao 15, o custo está maior que a receita. Se o custo está maior que a receita, quer dizer que nesse pedaço aqui específico, o lucro é negativo. Por que o lucro é negativo, Renato? Gente, pensa comigo. Se eu tenho mais custo do que receita, eu estou no negativo. Então, o lucro é negativo. Ou seja, de 5 a 15 o lucro é negativo. Então, tem que ver no gráfico, em qual dos gráficos, de 5 a 15 é negativo. Com certeza, pega esse bizu, com certeza você já vai eliminar um monte de gente. De 5 a 15. Vamos olhar aqui de 5 a 15. 5 a 15 aqui. 5 a 15 aqui. 5 a 15 aqui. Vou marcar, tá? 5 a 15 aqui. 5 a 15 aqui. Cara, nesse pedaço tem que ser negativo. Ou seja, tem que estar para baixo. Esse está para baixo. Show. Cara, esse está para cima. Não pode ser. Cara, esse está para cima. Não pode ser. Esse está para cima. Não pode ser. E esse está para cima. Não pode ser. Opa, qual é a resposta? Letra A. Preciso nem fazer mais nada. Lucro negativo é a única que tem o lucro negativo. Porque agora eu estou na função lucro. Acabou. Simples assim. Eu falei. O gráfico você tem que entender. Tem que interpretar. Então, essa interpretação que a gente trabalha com você. E foi exatamente essa interpretação que a Camila usou para passar em medicina. Ó, Camila. Queria agradecer a ajuda do método MPP. Quando cheguei no curso, não sabia a regra de três. Hoje estou aprovado em medicina. Muito obrigado. Está aí, ó. Camila chegou para estudar com a gente. Aluna do grupo de 5% no curso de matemática para o Enem completo. Chegou no curso, não sabia nem a regra de três. E hoje está aprovado em medicina. Esse é o nosso objetivo, formar médicos e cidadãos aí que vão seguir a sua profissão, o seu sonho e arrebentar. Se você quer ter o mesmo acesso, aqui você já viu que tem uma luz. Existe um método para você interpretar e resolver e tirar mais de 800 no Enem. Se você quer fazer o seu último Enem tirando mais de 800, cara, você precisa fazer o mesmo curso que a Camila fez, que é o nosso curso para o Enem. O que você tem? Você tem um curso de matemática básica. Toda matemática básica que você precisa, você vai ter. Não é igual nos outros cursos que você chega e já está com a matemática do Enem, aquela coisa pesada que você não entende nada. Aqui não, a gente dá a matemática básica. Depois você vai ter o curso de matemática para o Enem completo. Ah, se eu tiver uma dúvida, Renato? Tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Está legal? E nós temos uma comunidade de alunos, num grupo VIP, onde está eu e o Marcão lá interagindo, onde a gente vai trocando ideia, como se fosse um curso mesmo presencial. E ao final, de bônus 2, você tem um estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é isso? Vai acabar, por exemplo, porcentagem, abaixo vai ter um material em PDF, com uma bateria de questões em PDF, todas comentadas para você fixar ainda mais o conteúdo. Então, se você quer ter acesso a isso tudo, não perde tempo. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, se você somar todos esses valores aqui, tudo que a gente está te dando, o seu investimento seria de R$ 1.285,00. Mas nós estamos te dando um grande desconto. De R$ 1.285,00, você paga apenas R$ 12,30,72, menos de R$ 1,00 por dia. Se você pagar à vista, tem mais desconto. É R$ 297,00 à vista. Para você ter ideia, ah, mas Renato, eu só quero o curso de matemática para o Enem. Cara, ele sozinho é R$ 327,00, contudo, é R$ 2,97,00 à vista. Então, não perde tempo. Aqui embaixo tem um link, clica e vem estudar com a gente para o Enem, para você ter o mesmo resultado que a Camila. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para o Júnior nesse WhatsApp aqui, 9709-9443, WhatsApp do Júnior. Tá? Manda mensagem, quero Enem, que ele vai te ajudar na hora da compra. E eu estou te aguardando no grupo do lado de cá, no grupo dos 5%, para você pegar na tua mão, te dar todo o passo a passo. O uso já está todo gravado, é só você cair dentro e detonar no Enem. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Assista a aula que eu falei que tem os assuntos que mais caem no Enem aqui embaixo. E eu estou te aguardando lá nas aulas do curso, para a transformação e você ter o mesmo resultado que a Camila. Um grande beijo, estou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, gente!